Uma triste notícia acaba de surgir do caso da menina Sofia A gente vai revelar o que aconteceu nesse momento É importante pessoal destacar aqui que a sua participação diretamente no caso É fundamental para esse caso não cair no esquecimento Para que ele possa ser elucidado Mas depois desta bomba a polícia tem que fazer alguma coisa Abrir uma nova investigação ali, um inquérito Enfim, um novo processo, como queiram chamar E é uma bomba isso aqui que eu vou revelar Então assista esse vídeo até o final Não esquece de deixar o like que é importante Dá trabalho colher as informações E nós somos um dos canais que não desistimos deste caso Então é importante que vocês estejam comigo nessa luta Essa informação caiu como uma bomba Antes da menina Ana Sofia desaparecer Outras coisas aconteceram nesse caso Um caso emblemático que perdura quatro meses e alguns dias E nada de encontrar Sofia E nada de encontrar o senhor Tiago Vale a pena e é interessante Ou importante Destacar Que aconteceram algumas coisas dentro Do seio familiar de Ana Sofia E esta acusação por parte do tio da menina Que mexeu com ela Eu acho que vocês já estão entendendo o que eu estou querendo dizer Pois eu não posso pronunciar a palavra Correta Para não dar um pane aqui no nosso vídeo Mas alguém do meio da família A saber o parente Chamado de tio Mexeu com Ana Sofia E também com as irmãs Essa foi a informação E uma informação preciosa Passada Pela TV Rio E a gente assistimos esse vídeo Na íntegra Ontem À noite E ficamos perplexos Com esta informação E esta notícia A qual é passivo de investigação sim Pois aconteceu Essas coisas Que não deveria acontecer no meio de uma família Então tudo indica que A menina Sofia Sofreu esse tipo de coisa aí Por um membro da própria família Olha esse absurdo Ou seja Nos dias atuais Nos dias que estamos vivendo Não podemos nem confiar Nos próprios parentes Na própria família A verdade é essa Já basta As almas cebosas Esse povo do coração Malino Que tenta De alguma forma Como posso dizer Fazer o mal Para outro ser humano Agora a gente tem que ouvir Que o próprio tio O próprio membro da família Também fez um certo mal Então A gente fica Sem saber o que dizer É algo que a polícia Precisa averiguar Mais a fundo As autoridades precisam Abrir sim um novo processo Aí De investigação Para apurar esses fatos E pelo que me Me consta Né No inquérito Polícia precisa Abrir um novo inquérito Para isso Precisa de alguma forma Investigar mais a fundo Essa ação Do membro Daquela família Porque Mexeram com Ana Sofia Mexeram com as irmãs Pelo que eu sei Até pela janela Tentou Passar pela janela Enfim Foi uma informação Que eu fiquei de boca aberta E de queixo caído Eu não sei vocês Mas quando eu li A matéria E quando eu ouvir Né Uma senhorita Chamada Fernanda Da TV Rio Falar sobre isso Eu fiquei Horrorizado A gente vai continuar Com esse caso Falando sobre o caso De Ana Sofia Até que seja Elucidado Então fica conosco Aqui Sempre assistindo os vídeos Deixando o like Compartilhando Que é muito importante Qualquer outra informação A gente vem correndo Trazer pra vocês Tá bom gente? Vou ficando por aqui Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo